Não, este não é um filme oficial do governo. Pelo contrário. Nós tínhamos outra característica. A gente usava muito a propaganda para fustigar o regime militar. O governo se sentiu atingido pela simples ideia de um anunciante usar a palavra suborno. Jango, em 1963, regulamenta a profissão de publicitário e estabelece como uma das atribuições da Secretaria de Imprensa distribuir todo o noticiário referente às atividades da Presidência da República. Será que a vida íntima e os bastidores do poder poderiam ser publicizados como atividades presidenciais? Como descrever este momento de tamanha complicidade estabelecida através da singela troca de olhares? Uma intimidade que, em certa medida, é construída através do próprio dispositivo fotográfico. Qual a intenção dessa suposta naturalidade? Será que, diante da câmera, buscamos mostrar apenas nosso melhor ângulo, nosso otimismo? O que permanece fora de cena? Interessa, assim, problematizar o momento de tomada da imagem. Aquele instante no qual o fotógrafo, cinegrafista, toma a decisão de pressionar o botão afinal, o enquadramento dita a direção do olhar. Impõe o que deve ser visto. O que sobra, então? Aonde sobrevivem os lampejos? O momento de congelamento do tempo. O registro da história. A captura da imagem em primeiro plano. O instante que servirá como prova comprobatória, como documento incontestável da memória. Será mesmo? E onde ficaria a fabulação? De que maneira é possível ler as entrelinhas? É necessário reagir. Questionar as certezas do primeiro contato com a imagem. A primeira impressão pode ser fissurada. As lacunas devem ser preenchidas. A montagem é necessária. Qual seria o sentido da publicidade naquele contexto? De que maneira se dava a propaganda política durante o regime militar? O fotógrafo é aquele que domina o dispositivo e compreende o efeito que pretende atingir. A paz se faz com quem ama o mesmo chão. A matriarca chora pela lembrança de momentos gloriosos vivenciados em família. Mas será que este era o único motivo de choro daquele período? O álbum de família convoca um olhar ingênuo, cúmplice e nostálgico. Aponta para uma aceitação passiva e submissa de um discurso performático. O patriarca dá um largo sorriso em busca de empatia. Imagina o que tenha sido na época que o governo estava fazendo muita propaganda. Em Brasília havia vários coronéis. Começou com Otávio Costa, depois com o Coronel Camargo. Coronéis que acabaram generais. Eram eles que dirigiam. Faça você mesmo um catavento verde e amarelo. Festeje o dia da pátria. Nesse período, como era essa relação? Esse mundo da propaganda. Tinha licitações? Tinha. Como era? Tinha licitações pajutas e tinha licitações verdadeiras também. Agora, não me peçam para dizer o nome das concorrentes. Mas em muitas concorrentes, nós nos recusamos a entrar porque sabíamos que tinha carta marcada. Nós tínhamos nossos informantes também. Durante o regibilitar, tinha a erpa, não era? Da que é que saiu eu te amo, amo ou deixo, essas coisas? Ah, eu acho que é Camargo. É Médici. Ame ou deixo. É Médici. Na verdade, ame ou deixo é oriundo da Operação Bandeirantes, uma das organizações mais polêmicas desse período nefasto da trajetória brasileira. O que é democracia? Democracia é aplicação da lei. É aplicação da lei. A lei foi aplicada. Então não houve retrocesso. Que modifique a lei, então? O que é que não foi aplicada a lei de imprensa? Boa pergunta para fazer o presidente da República. O que é que você sofreu? Você não sofreu nada. Não sofreu nada que está falando para mim desse jeito. Ainda é medida de emergência. Rara, bola. Deixa eu falar. Pode falar, general. Pode falar. Tocar na boca. Tocar na boca. Tocar na boca. Brasília, Pacata e Ordeira. Brasília. Desliga essa droga, então. Desliga essa droga, então. Desliga essa droga, então. Se, diante das câmeras ligadas, um general se comportava desta maneira, imagine quando não havia registro qual não era a sua conduta. Sentido. Mas o publicitário deseja falar sobre outra coisa, não é mesmo? Agora me pergunte, por favor, em tudo isso que você viu, quem você acha que é a pessoa mais inteligente, mais criativa e talvez a que tenha mais impressionado você na sua vida? Pergunte, por favor. Já fez a pergunta? Miguel Gustavo, o autor dos Zinos, o autor do Para a Frente Brasil. 15 de março de 1974. Em Brasília, chegam ao Palácio do Congresso os generais Ernesto Geisel e Adalberto Pereira dos Santos, a fim de serem empossados na presidência e vice-presidência da República. Os presidentes da Bolívia, Hugo Banzo. Do Chile, Augusto Pinochet. Do Uruguai, Juan Maria Bordaberri. Apresentam cumprimentos ao presidente Geisel. O Brasil tem novo presidente. Ernesto Geisel, cuja missão, por ele definida, é a de levar avante o legado superior de consciência cívica e de pragmatismo criador, deixado por seus antecessores, inspirados no ideário da revolução de março de 64. Havia o uso de agências de propaganda para fazer propaganda de governo que não fosse das estatais, nesse período entre 68 e 85. Tinha essas contribuições, vamos chamar, no bom sentido, de palpites e conselhos. Era complicado o negócio. A gente fez uma campanha para a Ródia. Se tentarem vender outra marca, reaja. Em que aparecia uma mulher dando uma bolsada em um senhor bem vestido. Na época, o general Otávio Costa mandou um aviso para mim para não usar violência em propaganda. Não usar violência? Por que será que o habilidoso general faria tal solicitação? Esse general Otávio Costa hoje é objeto de grande admiração minha. Admiração. Seria assim tudo uma grande questão de perspectiva apenas? O que realmente guardamos em nossa memória? Uma vez, nós fizemos um anúncio para o AB, que dizia que o AB ajuda a diminuir o odor de menstruação. E eles mandaram recolher a revista Cloud, onde aparecia esse anúncio. Aí eu liguei para o censor e falei, mas doutor Richard, por que estão recolhendo a revista? Que prejuízo enorme. E ele falou, doutor Dualib, precisamos preservar a imagem romântica da mulher. Não podemos dizer que ela tem odor de menstruação. Polvo desenvolvido é polvo limpo. Este discurso de limpeza, em uma outra nação germânica, alguns anos antes, teve consequências um tanto desastrosas. Parece haver alguma semelhança. Interessante perceber como alguns dos símbolos e das posturas permanecem muito próximos. A bandeira. A angulação da câmera. O uniforme. O gesto. O olhar. O discurso. Por incrível que pareça, o Otávio Costa ficou muito amigo meu, porque eu tinha coragem de enfrentá-los. E com os militares tem um provérbio espanhol que diz o seguinte. A los militares, o se los comanda, o se escomandado. E eu, sempre que ia falar com o coronel e com o general, tinha isso em mente. Mas eles foram treinados para ser comandados. Eu falava, general, sabe o que o senhor tem que fazer? O senhor tem que fazer isso, isso, isso e isso. E ele falou, do Alib, muito obrigado. Parece brincadeira, mas era a única maneira que a gente tinha de dialogar com eles. O que ainda resta em nosso imaginário coletivo de uma imagem positiva dos governos ditatoriais militares brasileiros, o que permanece como vestígio dessa construção otimista imposta pela força e pela violência. Comemore o dia da independência. O Brasil merece o nosso amor 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 Na frente, com decisão, iremos confiando Mas com trabalho e dedicação Mostrando como orgulho O Brasil merece o nosso amor O Brasil merece o nosso amor O Brasil merece o nosso amor O amigo merece o abraço A planta merece o calor A árvore merece o espaço O Brasil merece o nosso amor O Brasil merece o nosso amor O Brasil merece o nosso amor